Vamos de entrevista aqui no Bastidores CNN, conversamos agora com o diretor-geral da usina de Itaipu, Enio Verri. Tudo bem? Diretor, boa tarde, bem-vindo, tá ouvindo a gente? Boa tarde, estou ouvindo muito bem, Tainá, Gustavo, é um grande prazer conversar com vocês. Ótimo, áudio checado, vamos para a entrevista. Bom dia, diretor, depois de 50 anos, a dívida contraída para a construção da usina binacional de Itaipu foi totalmente quitada. Isso poderia ter levado a um corte praticamente na metade das tarifas da usina. O consumidor das regiões sul, sudeste e centro-oeste sentiria, portanto, a diferença. Mas houve uma decisão de manter as tarifas até 2027 e aumentar o repasse de recursos para outras finalidades. Itaipu está bancando 1,3 bi em obras da COP30, em Belém, e a construção de uma ponte internacional, em Mato Grosso do Sul. É justo com os consumidores, diretor, aqui no Brasil? Renato, primeiro é importante vermos dois pontos. Primeiro que a usina, ela não é só do Brasil. Itaipu é do Brasil e do Paraguai, 50% exatamente de cada um. E os interesses dos sócios não é o mesmo. No caso do Brasil, o presidente Lula determinou que a energia tem que ser a mais barata possível. Só que o tratado de Itaipu diz que a parte que não consumir toda a sua energia terá que vender para outra parte. O Paraguai tem direito a 50% da energia, ele consome 15%. Os 35% ele vende para o Brasil. E como ele vende, ele quer a maior tarifa possível. Portanto, todos os anos, a briga é muito grande, porque, por exemplo, o Paraguai queria 22,60 no quilowatt, nós queríamos pagar 14. É muito difícil. Então, todo ano é muito longo, é um debate muito grande. E fechamos esse ano um acordo onde mantém-se a tarifa do ano passado, o ano de 2023, e mantém-se a tarifa até o ano de 2026. Isso é muito bom, porque primeiro não sobe. E segundo, o que é mais importante, que a partir de 2027, o Paraguai vai vender a energia no mercado livre. Portanto, o preço da energia será muito mais barato e o Brasil poderá também oferecer a energia de Itaipu à comunidade brasileira ao seu custo. Isso implica, hoje, essa energia cair para em torno de 12 dólares. A queda é substancial. Infelizmente, ela só é em 2027 por conta da negociação. Então, nem sempre a margem brasileira, o Brasil, pode fazer o que é melhor para o seu país. E não podemos, ao mesmo tempo, dizer que o Paraguai está errado em brigar conosco para ter um excedente e, com esse excedente, poder oferecer o desenvolvimento ao seu país. Então, essa é a primeira questão que eu acho que vale a pena ressaltar. É resultado de muita negociação, mas com um avanço gigantesco. Não sobe e, a partir de 2027, a queda será brusca, algo em torno de 35%, 40%. Agora, se você me permite, Itainá, sendo muito rápido, não quero alongar. Isso não implica que a sua conta de luz vai baixar em 35%, 40%. Itaipu é a segunda maior usina hidrelétrica do mundo. Ela produziu, até março desse ano, o suficiente para iluminar o planeta todo por 43 dias. Mas ela representa, hoje, para o Brasil, 10% do consumo de energia elétrica. Nós produzimos 10%. Isso quer dizer que, se eu baixar a tarifa em 40%, no seu bolso, vai ter 4% apenas em redução. 4% se a gente não contar, o consumidor nem sente. Porque uma conta de energia, R$ 100, R$ 98, R$ 120, vai cair R$ 4, R$ 5. Então, primeiro, é importante ressaltar. Claro que é importante que o preço seja o menor possível para os consumidores, energia e inclusão social, para a indústria, porque energia é desenvolvimento. Mas é importante também não criar uma falsa expectativa que baixarem 40% o preço da tarifa. Isso irá significar essa economia no bolso da população brasileira. Diretor, no ano passado, Itaipu acabou ampliando de 54% para 434% o número de municípios que foram contemplados com repasses de recursos. A minha dúvida é em relação, principalmente, às cidades que são beneficiadas. Hoje, a informação que a gente tem são as cidades no litoral paranaense e no interior do Mato Grosso do Sul. Mas são localidades distantes da zona de influência da hidrelétrica. E isso tem impedido a queda das tarifas de energia. Não é distribuir dinheiro com a carteira dos outros? Bom, primeiro, sobre o valor da tarifa, julgo que já expliquei no ponto anterior. O segundo, por que nós ampliamos a região? Por dois motivos. O primeiro é técnico. A Itaipu, ela vive, como matéria-prima, ela vive da água. E é uma única usina que tem aqui no Brasil que tem um reservatório. Um reservatório enorme. Se o reservatório for assoreado, nós não teremos mais a usina. Portanto, nós temos que ter uma política ambiental muito forte para evitar que os resíduos cheguem até o reservatório. Fizemos um estudo técnico e chegamos à conclusão que 434 municípios, 399 do Paraná e 35 municípios do Mato Grosso do Sul, contribuíam na produção de resíduos que chegavam, de forma direta ou indireta, ao reservatório. Se nós não contivéssemos esse avanço, a Itaipu, que hoje tem uma previsão de vida de 194 anos, poderia sofrer uma redução muito grande do seu tempo de vida, do reservatório e, consequentemente, da capacidade de produção da usina. Dentro disso, nós entendemos que o território de Itaipu deixa de ser 54 municípios do Paraná e um do Mato Grosso do Sul para serem os 399 mais os 35. Esses 434 municípios, só foi possível atendê-los em algum tipo de política ambiental, visando o tempo de vida do reservatório, exatamente por conta da primeira pergunta que a Itainá fez. Acabou a dívida, negociamos um valor médio, não foi quanto queríamos baixar a tarifa, foi quanto foi possível negar. Consequentemente, do custo e do valor negociado, sobrou um espaço. Esse espaço está sendo convertido em políticas ambientais. Portanto, a população, ela continua recebendo os benefícios de Itaipu. seja pela redução da tarifa, que de 2022 até agora caiu 26%. Nós somos hoje uma das tarifas mais baratas de energia elétrica do Brasil. Nós jogamos o preço médio para baixo, é importante ressaltar isso. Portanto, a população teve uma redução na conta e ainda recebe, na sua região, benefícios de políticas ambientais que reduzem o assoreamento do nosso reservatório. Diretor, queria falar sobre licenças ambientais, tratando aqui como ponto de partida, rememorando, aliás, a última grande hidrelétrica construída no Brasil foi Belo Monte. O IBAMA aventou o licenciamento da usina de São Luís do Tapajós, na Amazônia. Agora também tem barrado a exploração, para trazer um tema mais recente, para a gente também a exploração do petróleo na Foz do Iguaçu, do Amazonas, desculpe. Na sua avaliação, diretor, esses órgãos ambientais estão sendo muito rígidos ou está equilibrado? Olha, eu acho que poderia ser mais equilibrado. A questão, por exemplo, do Foz do Amazonas, isso é muito importante. Agora, é claro, é possível, e eu vou dizer agora mais como economista, é possível ter desenvolvimento com respeito ambiental. Nós não podemos pensar que o desenvolvimento teria que naturalmente levar à destruição da natureza ou só vamos manter a natureza a custo de não nos desenvolvermos, não termos avanços. A inovação tecnológica, que hoje a Petrobras é respeitada no mundo todo, permite que a gente explore esse petróleo, que é fundamental para a vida do povo brasileiro, preservando a natureza. É claro que a sua pergunta leva em conta uma realidade muito atual. Agora, avançando um pouco, ou retroagindo um pouco, Itaipu, por exemplo, não teria condições de ser construída hoje. Porque os impactos do reservatório, da construção da usina, atingiu comunidades indígenas, moradores, a fauna, a flora. A construção de Itaipu é típica de um período de ditadura militar. A população, se ouvida, não concordaria. Mas isso foi há 50 anos atrás. Há 40 anos que a usina já funciona. Hoje, é preciso trabalhar com essas duas variáveis. E eu não tenho dúvidas. A inovação tecnológica, o avanço da ciência, nos permite, sim, avançar na produção de desenvolvimento, de riquezas, respeitando o meio ambiente. E confio muito na competência da Petrobras para desenvolver projetos como esse. Com o Enio Verde, diretor-geral da usina de Itaipu. Muito obrigado pela entrevista, diretor. Obrigado.